Nesse vídeo, esse cara de pamonha irá fazer um unboxing. É, essa é a caixa que me mandaram pra mim fazer um unboxing. Não me diga! Então, vamos lá abrir... Como é que... Onde é que... Como é que abre... Ei, mas é burro! Beleza, enquanto eu tô tentando abrir essa caixa aí, que está extremamente reforçada. Queria agradecer a todos que estão vendo esse vídeo, que acompanham o canal até hoje. E obrigado a todos vocês. E também não posso esquecer de agradecer a Dreambox, que mandou esse unboxing pra mim. Primeiro unboxing que eu faço na minha vida. Nem sabia o que esperar, o que fazer. Eu tô todo perdido aqui. Então, depois de um bom tempo tentando, com a tesoura, eu desisti. E tentei um método mais, digamos assim, eficaz. Então, não funcionou também aquele método da caixa. A caixa não concordou com aquele método. Continuou fechada. Tá legal, tá legal. Chega de enrolação, né? Finalmente, consegui abrir a caixa e... Que que é isso? Olha só! É o Bambu! E como vocês podem ver, a primeira coisa do kit É um bichinho de pelúcia do Guardian of Bambam, né? Também veio um plástico bolha gigante pra poder acalmar os nervos. Ah tá! É um copo. É dois copos, na verdade. Ah tá! E o burro aqui esqueceu de mostrar o copo. Copo assim, todo em volta. Como é que é o desenho todo. Mas vocês podem ver melhor o desenho no site oficial da Dreambox. Que eu vou mostrar no final do vídeo. Aguenta aí! No final do vídeo eu vou explicar tudo aí. E esse aí é o segundo copo. Que por sinal se chama xícara. E tem todo mundo aí no desenho do copo. Bonito! Também veio esse cartãozinho aqui. Pera aí. Por que que o vídeo tá espelhado? E esse aí é o Instagram oficial da Dreambox. Quem tiver Instagram, segue eles lá, beleza? É... Por que que veio dois? Olha só! A linguinha dele mexe. E o último item do kit foi essa camisa aí do Minecraft. E essa aí é a camisa aí... Oxi! Por que que tem um pinguim? Oh, magato! Deixa eu cair! E agora chegamos na melhor parte. Para quem tiver interessado, né? Tá deixando aí na descrição o link do site da Dreambox. E o Instagram deles também. E é muito importante que caso você for menor de idade, mostre esse vídeo aí para a mamãe ou para o papai. Caso queira alguma coisa do site. E lá tem vários kits, como o do Rainbow Friends, Minecraft, Guide of Bambam, da Londinha. E em todos esses kits vem uma pelúcia, um copo, uma xícara... Xícara não, caneca? E uma camisa. E também vocês podem pedir individualmente. Entre nas categorias do site, que é logo abaixo. E lá tem quase de tudo. Chaveiro, garrafa, brinquedo, camisa. Tem um monte de coisa lá, minha gente. E não se esqueçam de usar esse cupom aí que tá aparecendo na tela. Para vocês terem desconto em qualquer compra no site da Dreambox. E esse foi o vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado. Valeu aí, Dreambox, pelo kit. Tamo junto. E um grande salve também para vocês que estão assistindo esse vídeo aqui. E fui.